Oi Maria tudo bem estamos aqui naquele trabalho sementes do Cosmo trabalhando e progredindo o processo de despertar da alma acontecerá para todos todos aqui do planeta encarnados e desencarnados para algumas para alguns de forma intensa e rápida para outros de maneira mais tranquila e para outros ainda com variadas formas de despertar através de missões de fazeres de consciência cósmica integrada a tudo que está relacionado à transição planetária ou seja parte da humanidade né haverá de despertar através das suas próprias experiências outra parte estará voltada para as missões né e trabalhos voltados para a mudança da terra isto de forma colaborativa e mediúnica uma parte dos outros seres estarão aprendendo e se desenvolvendo neste processo é tudo isso através é de sua disponibilização e aos trabalhos mediúnicos todos os trabalhos ligados aos propósitos da transição planetária que forem bases verdadeiras o amor divino se manterão de perto como pontos de luz na terra e de conexão com o Cosmo para que tudo aconteça como deve acontecer os demais seres seguirão de outras maneiras porém dentro de uma condição não tão mediúnica e ligada à espiritualidade estes ainda haverão de aprender sobre muitas coisas ligadas à alma todos sem exceção possuem condições de expansão de si independente da forma que será caminhar caminhar caminhada né o que de fato irá determinar os avanços no processo serão as vibrações de suas intenções de seus pensamentos e sentimentos referentes a si mesmo e ao de maneira que sejam sempre voltados para o bem a vida está próxima de se formar de se tornar única e coletiva voltada para o bem da humanidade ninguém ninguém estará isento de vivenciar este momento e de alguma forma em algumas coisas está com certeza melhor e mais evoluído ainda que não sintonizado ao planeta terra portanto estamos todos sempre em progresso é tanto para a mudança de uma nova era como para nos tornarmos seres melhores o crescimento não cessa jamais até que cada filho do divino se torne luz e traga amor ao universo que todos né é de verdade possa aproveitar o melhor deste momento seja para auto se cuidar e evoluir como para auxiliar na evolução evoluindo fique com o divino fique no amor namastê agradecemos a você os amigos do coso por essa oportunidade tchau